Estou pronto para um novo relacionamento? Se você está com algumas dúvidas aí, se você está realmente preparado para entrar em um novo relacionamento, hoje eu vou te ajudar a analisar a situação para ver se você está pronto ou se está na hora de você entrar em um novo relacionamento. O meu nome é Anaís Cardoso, sou coach especialista em conquista e desenvolvimento pessoal e hoje eu estou aqui para falar de você que está querendo entrar em um relacionamento, mas não sabe se está na hora, não sabe se está pronto, ainda tem dúvidas, às vezes acabou de sair de um relacionamento e vou falar disso hoje. A primeira coisa que eu separei hoje foi uma pergunta que você deve fazer para si mesmo. Estou preparado para um novo relacionamento? Qual é o motivo que eu quero esse novo relacionamento? A partir do momento que você para, pensa e começa a analisar por que você quer este relacionamento, por que você está em busca de uma mulher, de um relacionamento sério, você tem que saber o motivo exato para isso. Você realmente está disposto? Você realmente está preparado? Você realmente quer estar com uma outra pessoa? Dividir problemas? Então, primeiro você tem que olhar ali o verdadeiro motivo que você quer entrar dentro desse relacionamento. Segunda coisa, não menos importante, é não ter um relacionamento rebote. Você acabou de terminar um relacionamento, pelo amor de Jesus Cristo, não se envolva logo, não se envolva logo com outra pessoa. Porque provavelmente você está tendo um relacionamento rebote, você não está preparado, você só acha que sim. Às vezes você está ali com carência, às vezes você ainda tem uma dependência emocional por aquela exo e acha que com a outra pessoa, com a outra mulher, você está pronto para entrar. Você vai acabar procurando dentro desse novo relacionamento as coisas do seu antigo relacionamento e a chance, a probabilidade disso não dar certo é assim quase 200%, quase 200%. Certeza que esse relacionamento aí não vai dar certo. Terceira coisa é, será que essa pessoa que eu estou querendo me envolver, estou querendo ter um novo relacionamento, ela também está pronta? Será que ela está tendo as mesmas ideias que as minhas? As mesmas ideias do que as minhas? Será que ela realmente está afim de mim, está afim de um relacionamento? Será que se eu não vou pressionar ela demais para entrar nesse relacionamento, às vezes ela não quer, ela sai fora. Então, você precisa saber ali se ela está realmente afim e disposta para ter um relacionamento. Gente, eu estou falando de relacionamento sério, de namoro, quando a pessoa, quando, para você que quer começar um relacionamento, você quer, às vezes você já está ali na paquera, já está ficando com essa pessoa já tem um tempo, e você está pensando em tornar esse rolo, essa paquera, isso que você está vivendo em um relacionamento sério. São coisas que você deve analisar. Ela gosta das mesmas coisas do que eu, realmente gosto da companhia dela. Gente, para e pensa. Você está, para você saber se você está preparado para dividir as coisas com essa pessoa, os momentos, as coisas boas, as coisas ruins, você tem que gostar da companhia dessa pessoa. Então, foca nesse daí, que você vai saber se é para ser ou não, se esse relacionamento ou não vai durar. Também, outra coisa que eu achei importante falar hoje foi, você está pronto para ser exclusivo de alguém, que quando você entra dentro de um relacionamento, você está ali pronto para ser só de uma pessoa. A não ser que você seja um capagete aí e gosta de sair traindo, né? Aí já esse vídeo já não é para isso. É para quem quer ali um relacionamento sério e quer ser exclusivo dessa pessoa. Você está querendo isso? Você sabe se é isso mesmo que você quer? Você tem certeza 100% de que você vai ser exclusivo só dessa pessoa, que você vai dividir tudo com essa pessoa? Então, para e pensa nisso também. Outra coisa também é sua autoconfiança e autoestima estando em dias. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa, que começa a ter um relacionamento com a pessoa, a gente dá uma desleixada. Isso é normal, acontece sempre. Depois a gente já passou aquela fase da conquista, já passou aquela fase ali da paquera, né? Da paixão, a gente dá uma relaxada. Isso acontece em quase todos os casos. Então, deixa com a sua autoconfiança aí em dias. Não se esqueça, eu bato nessa técnica em todos os meus vídeos. Seja feliz, seja agradável, seja uma pessoa... Faça você primeiro feliz, para depois você fazer a outra pessoa. Então, deixa a sua autoconfiança aí em dias. E você vai saber se você está pronto ou não para dividir o resto com essa outra pessoa. O que eu também que eu separei hoje foi Conheça os seus limites e não deixe que ela ultrapasse esses limites. Que é isso, Raice. É uma frase que eu sempre falo. O seu limite começa onde o meu termina. Então, se você é uma pessoa que... Determinada, que tem os seus objetivos, que sabe o que você realmente quer, não deixe que essa pessoa ultrapasse os seus limites. E também não se esqueça de avaliar se essa pessoa que você está querendo se envolver, essa pessoa que você quer ter um relacionamento sério com ela, se essa pessoa está somando na sua vida. Então, busque alguém que some, né? Que põe um sinalzinho positivo na sua vida. Porque para subtrair, para diminuir, para ser coisa ruim, gente, já é um sinal... Se a pessoa está te levando para baixo, se a pessoa está te colocando ali sua autoestima para baixo, se a pessoa não está somando, ela está só diminuindo. A pessoa não quer ter um relacionamento sério com você. Ou, às vezes, ela até quer, mas aí acaba virando um relacionamento abusivo, que também existe vários relacionamentos abusivos. Eu vou estar falando disso para vocês em outros vídeos. Que existe relacionamentos abusivos entre mulheres... Que mulheres são abusivas nos seus relacionamentos com os homens. Vou falar disso também. Depois, em um próximo vídeo. Então, busque alguém que some na sua vida, que coloque um mais bem grande na sua vida, que você vai ver. Se você... Se você seguir essas análises, se você parar e pensar em tudo que eu te falei, você vai ver se você realmente está pronto ou não para ter um relacionamento sério, para se envolver sentimentalmente com uma outra pessoa. Então, faça essas análises e qualquer coisa, me mande aqui as suas dúvidas, que eu vou estar respondendo vocês. Se você gostou desse vídeo, então, siga. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Curta, se inscreva no canal. Deixa aqui as suas dúvidas, como também já falei, que eu vou estar respondendo vocês. O site já está funcionando. Coloca aí... O site já está funcionando. Se você tem dúvidas aí sobre o coach personalizado, eu estou disponível. É só você clicar aqui na descrição, que tem o site, e você me procurar, que eu vou estar ajudando você ao seu desenvolvimento pessoal, à sua conquista, à sua sedução. Eu estou aqui para isso, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.